O que eu tenho pra dizer É simples, eu não vivo sem você E pontos tiver que seguir O mantra eu só vou me repetir De novo, já venha a entender Tem lugar no apê Se você decidir Vão me querem assistir Nem desistir De viver com você Sempre Pra sempre O que eu tenho pra dizer É simples, eu não vivo sem você E pontos tiver que seguir O mantra eu só vou me repetir De novo, já venha a entender Tem lugar no apê Se você decidir Só não quero insistir Nem resistir Mas não vou desistir De viver com você Sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Já dei a entender Ano 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 C kilope